Justino Dinamicopo Muse, o blog de sucesso Miri Coda Júlia, Lajan Minha linha, vocês sabem como é que é Ultimamente tu me fazes sofrear E já não me tratas com respeito Parece tens um outro homem Esse desprezo já não é normal Me tratas como um animal, eu tomarei E já não lavas minha roupa Aqui em casa não cozinhas Na cama de costas virada Não eras assim, mudaste de água pro vinho Não te reconheço mais Não Então me fala só Cadê, cadê, cadê minha mulher Que me dava muito amor Então me fala só Cadê, cadê, cadê minha mulher Que me dava muito mimo Me fala só Ah, me fala só Amor, não faça papel inocente Nem te faça de um acompanhado Eu sei bem que tenho os meus erros Mas também tu tens É que ultimamente o salário não vejo No fim do mês tu não pagas minhas conta Tu deviste ter outra Tu deviste ter outra Se não lavo tua roupa Se em casa não cozinho É porque te comportas mal Não eras assim, mudaste de água pro vinho Não te reconheço mais Não eras assim, mudaste de água pro vinho Então me fala só Sinto falta do teu carinho Tu não és a mesma E tu não és o mesmo Então me fala só Cadê, cadê, cadê minha mulher Que me dava muito amor Então me fala só Cadê, cadê, cadê o meu homem Que me dava muito amor Deção Deção